O anúncio de reabertura das fronteiras dos Estados Unidos para viajantes vacinados contra a COVID-19 a partir de novembro movimentou o mercado de viagens no Brasil. Oi, eu sou Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar e hoje eu tenho uma novidade incrível para você que vai comprar suas passagens aéreas e o seu seguro viagem com a minha equipe. Então fica comigo até o final do vídeo porque é coisa boa e vale a pena, viu? De acordo com os dados levantados pela plataforma Kayak durante a semana, a procura por passagens para destinos estadunidenses cresceu consideravelmente. Os maiores índices mostram um crescimento de 353%, como é o caso da procura por passagens para Nova Jersey. Outros destinos também apresentaram forte aumento de demanda. Forte Lardale com mais de 341%, Orlando com 281%, Chicago 273% e Miami com 247%. De acordo com os dados da plataforma, o estado da Flórida é o mais procurado pelos brasileiros com três cidades, Forte Lardale, Orlando e Miami, entre as mais pesquisadas, seguido da Califórnia com dois destinos, São Francisco e Los Angeles. Os visitantes que poderão voltar a viajar a turismo para os Estados Unidos em novembro precisarão apresentar um comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 e um resultado de teste negativo feito em até 72 horas antes do embarque. Não será necessário realizar a quarentena na chegada por lá. Olha, a proibição de viagens não essenciais nos Estados Unidos estava em vigor desde o início de 2020. Segundo o governo americano, ainda será divulgada uma lista de vacinas aceitas antes que a nova política entre em vigor. Assim também como o pedido de rastreamento de contato que exige que as companhias aéreas coletem informações como números de telefone e endereços de e-mail de todos os viajantes com destino aos Estados Unidos. Nas regras atuais do órgão, está totalmente vacinado contra a Covid-19 quem tomou as vacinas aprovadas para uso emergencial nos Estados Unidos que são as da Pfizer, Moderna e Janssen. Em relação às viagens internacionais, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos informa que a orientação também pode ser aplicada a doses que foram listadas para o uso emergencial pela OMS, como é o caso da Oxford-AstraZeneca. No entanto, não há menção sobre a Coronavac, embora a gente saiba que ela também foi autorizada pela Organização Mundial da Saúde. Então, vamos aguardar. Lembrando que para entrar nos Estados Unidos a turismo, é também necessário tirar um visto. Se você está aguardando aí ansiosamente e já vai dar entrada no seu visto e quer viajar para lá, é só chamar a gente. Agora, pelo nosso WhatsApp, anota o número aí. Meu editor também vai colocar aqui na tela 27998917064. Quem atenderá você por lá será a Jane, nossa assistente. Ela é especialista em atendimento ao público e, além disso, especialista em seguro-viagem. Então, até mesmo você que já comprou a sua passagem aérea em outro lugar, mas que quer comprar o seu seguro-viagem com a minha equipe, agora você terá uma pessoa que sabe tudo nessa área para te auxiliar com o que for necessário. Que tal? Curtiu a novidade? Você já reservou a sua passagem aérea com a minha equipe? Olha, essa semana foi uma loucura para a gente. Nós tivemos reuniões, muitos planejamentos e horas perdidas de sono para conseguir adaptar e melhorar toda a nossa estrutura de atendimento para você que quer comprar as suas passagens e o seu seguro-viagem com a gente. Agora nós contamos com 10 agências de viagens nos atendendo nessa parceria maravilhosa. São agentes de excelência que estão à disposição de vocês. E, claro, você já sabe que comprando a sua passagem aérea com a minha equipe, você conta com a nossa assistência na ajuda para tirar as dúvidas e juntar toda a sua documentação e tudo o que precisa para chegar ao seu destino com tranquilidade. Então não perca a oportunidade de ser muito bem atendido e, principalmente, muito bem assessorado. Até hoje nós temos 100% dos nossos clientes que chegaram ao seu destino final com segurança. E se depender do trabalho impecável da minha equipe, nós manteremos essa marca. Já maratonou todos os vídeos de dicas de viagem? Tem tudo aqui para você conferir a sua viagem de ser um sucesso. Eu vou te atualizando sobre tudo, então se chegou até aqui, deixa a sua curtida e compartilha esse vídeo. Muito obrigada por todo apoio sempre. Aqui do lado você tem duas playlists repletas de dicas e notícias sobre viagens. Meu nome é Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!